Música Presidente da República apela para o Ministro de Justiça a total prioridade da Defensoria Pública. E a cerimônia tomada de posse do Ministro de Justiça foi, em Timor-Leste, pelas condições sociais e econômicas do nosso país, a Defensoria Pública ocorre uma posição muito mais importante ainda. Muitos casos são julgados e provavelmente com resultado não justo precisamente pela pobreza da Defensoria Pública. Por isso, apelo à Vossa Excelência, como uma das grandes prioridades, é reforçar, dar todo o apoio, dignificar a Defensoria Pública. Ministro de Justiça, até tem preocupação saída de liga ao setor de justiça. A nessa circunstância ainda não precisa consolidar, mas hoje. A fragilidade não é circunstância ainda. Nessa circunstância ainda precisa consolidar, mas hoje. Tanto o órgão Polícia Criminal, o órgão Tribunais, o órgão Rua e o Ministério de Justiça, o órgão Coordenação, Serviço União, o órgão Colegial Ida, que é a instituição Ida Né, Prato Pundera, e o órgão Conselho Consultivo Ida, Talo Desenho, vai ao setor de justiça, tanto o operador do setor de justiça, o tribunais, procurador, advogados, oficiais de justiça, defensor público e o órgão Polícia Criminal. Sim, sim. Tiver decreto lei número toluna simvalu, barra riunrua-valu, quando o estatuto defensoria pública, nem bem-mactemi e artigo Ida Catac, defensoria pública, nesse serviço público Ida, nem bem-honi objetivo, atua assistência jurídica, judicial, não extrajudicial, não forma gratuita, baseada a uncida, nem bem-macte. Necessita Giannico Vicente, adere-tusimenes. EZMN.